Existem muitas espécies de pássaros na natureza, e algumas dessas aves são muito conhecidas no Brasil. Alguns desses animais podem ser encontrados no território brasileiro, algumas espécies podem ser avistadas em regiões de mata ou em áreas urbanas. Neste vídeo vamos trazer um espécie de pássaro que é considerado por muitas pessoas como muito popular. Sejam bem-vindos ao seu canal top 10. Se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Tico Tico Rei O Tico Tico Rei é uma ave passeriforme da família Traupidae. Conhecido também como Galo do Mato, Foguinho, Tico Tico Rei Vermelho, 21 Pintado, Tico Fogo, Tico Vermelho, Tico Tico Pimenta entre outros. Esse pássaro mede cerca de 13 centímetros de comprimento, tem tamanho semelhante ao do Pardal e pesa entre 11 e 18 gramas. Sua coloração é marrom escura na parte superior e vermelha nas partes inferiores e na cabeça, especialmente no macho, que apresenta uma coloração intensa e um topete vermelho com uma faixa negra. Ambos os sexos apresentam uma linha branca circundando os olhos. Nas fêmeas, a coloração não tem tanto brilho e é mais pardacenta. A ave se alimenta de sementes, brotos, frutas, insetos. Aprecia os frutos da fruta do sabiá ou marianeira. Desloca-se pulando no solo ou entre moitas e arbustos onde procura sementes, frutos e insetos para se alimentar. A espécie tem preferência para construir seus ninhos em bordas de floresta ou em áreas de cerrado. Essa ave se reproduz entre outubro e fevereiro. A fêmea põe de dois a três ovos de coloração branca, os quais são postos em dias consecutivos. A incubação geralmente começa na manhã em que as fêmeas põem seu último ovo e duram de 11 a 27 dias. Somente as fêmeas incubam os ovos e alimentam os filhotes. Tico-tico de bico preto O tico-tico de bico preto é uma ave passeriforme da família Passerellidae. Conhecido também como coroado, Jesus meu Deus, salta caminho da mata, tico-tico coleiro, tico-tico da mata entre outros. O pássaro mede cerca de 15 centímetros de comprimento e pesa entre 22 e 32 gramas. O macho tem as partes inferiores branco acinzentadas com uma faixa preta na altura do peito, formando um colar. Já a fêmea apresenta as partes inferiores de coloração bege com os lados amarronzados, e a faixa no peito não é tão evidente e, às vezes, interrompida. Esse pássaro se alimenta de insetos. Constrói um ninho volumoso, esférico e fechado, no solo da floresta ou em arbustos e palmeiras baixas. Tem em média dois ninhadas por estação com dois a três ovos esbranquiçados manchados de marrom e roxo em cada uma. Quete do Sul O quete do sul ou tico-tico da taquara é uma ave passeriforme da família Traupidae. Esse pássaro pode ser confundido com o quete do sudeste, mas trata-se de uma espécie diferenciada na plumagem, vocalização e distribuição geográfica. Apresenta o colorido do peito e garganta na cor chifre pálido, dorso castanho, pequenas nódoas brancas nas duas retrizes externas da cauda. As fêmeas são menores que os machos. Esse pássaro se alimenta de frutas e sementes. Em época de falta de alimento pode frequentar comedouros com sementes. Vive em casais ou em pequenos grupos em bordas de mata e capoeiras. Tico-tico de bico amarelo O tico-tico de bico amarelo é uma ave da ordem passeriformes, da família Passerellidae. O pássaro também é conhecido como tico-tico do mato e tico-tico do mato de bico amarelo. Pode ser encontrado em boa parte do centro-oeste brasileiro, sempre no interior da florestas. Mede aproximadamente entre 15 e 16 centímetros de comprimento e pesa entre 20 e 33 gramas. Suas cores são bem destacadas. O laranja forte do bico forma um contraste único com o negro da cabeça e a listra branca. A costa é cinza, com asas esverdeadas e encontro amarelo. A garganta é branca, tendo uma característica faixa peitoral negra larga. A fêmea é semelhante ao macho diferindo pelas partes inferiores ligeiramente pardacentas e pelo colar negro interrompido. Essa ave geralmente caça insetos, mas também se alimenta de sementes de gramíneas. Constrói um volumoso ninho esférico no solo. Tem em média dois ninhadas por estação, e a fêmea põe dois ovos em cada uma. Vive solitário ou em casais, muitas vezes passa despercebido por seu hábito discreto. Tico-tico-rei cinza O tico-tico-rei cinza é um passeriforme da família Traupidae. Esse pássaro também é conhecido como abre-fecha, Maria-fita, tico-tico do sertão, tico-tico-rei, primavera entre outros. É uma ave que mede aproximadamente cerca de 13 centímetros de comprimento e pesa entre 12 e 18 gramas. O macho da espécie apresenta coroa na coloração preta com pilho de coloração vermelho vibrante que nem sempre fica exposto mas torna-se um belo ornamento quando este se apresenta arrepiado. Sua coloração geral é cinza, sendo que as porções superiores do corpo como face, dorso, asas e cauda são de coloração cinza escuro. A fêmea é bastante semelhante ao macho da espécie, inclusive apresentando o anel pericular branco. No entanto não apresenta a coroa preta e o belo pilho vermelho. Sua coloração geral é pardo acinzentada, sendo mais escura na porção superior e mais clara na porção inferior do corpo. Esse pássaro se alimenta de grãos e sementes, porém também podem fazer parte de sua alimentação insetos e artrópodes. Constrói seu ninho em formato de tigela, semisférico. Cada ninhada geralmente tem entre 3 e 5 ovos na coloração branca sem manchas. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essas aves exóticas e multicoloridas. Até o próximo vídeo!